Vem com tudo, vamos lá, com trabalho pra crescer, se tem progresso tem julgar, é pra valer, pra construir e trabalhar sempre mais, vota a julgar, você vê o que ele faz. Vem comigo, vem com fé, eu quero ver, pra ir em frente a gente sabe o que fazer, deixa o coração falar, vota a julgar, 156 é pra frente, vamos lá, pra Roraima seguir em paz, 156 vota a julgar, sou mais julgar, você vê o que ele faz, pra nossa gente seguir em paz, 156 vota a julgar, Sou mais julgar, com ele a gente pode mais, 156, você vê o que ele faz, sou mais julgar, você vê o que ele faz.